Aqui o Constantino falou uma coisa muito forte, daqui que eu tirei a ideia do checkmate. Quero explicar pra vocês e logo a gente bate um papo. Vamos lá. Qual é o checkmate? Presta atenção. Fábio, o X acabou no Brasil? É, meus amigos, eu tô gravando um vídeo aqui no meu descanso de sábado, o único dia da semana que eu tenho folga, né? Fui convidado aqui pra um passeio de barco que eu vou daqui a pouco, mas não dá, não dá nem pra relaxar diante disso, né? Noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão, se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso numa ordem secreta, como ele vem fazendo em tudo, né? Que compartilhamos aqui para expor suas ações. E a Plataforma X, antigo Twitter, publicou a prova, o corpo de delito, a prova do crime, mais um crime desse psicopata, desse ditador, Alexandre de Moraes. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil, em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança da nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato. Brasil entrando na lista dos países do eixo do mal, que não tem mais a Plataforma X operando em seus países. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Democracia ou Alexandre de Moraes. Meus amigos, eu estou no epicentro desse furacão. Ele me chamou de pseudo-jornalista, foragido. Ele é um mentiroso, ele é um psicopata, ele é um tirano. Ele está perseguindo todo mundo, ele está enlouquecido e dobrando a aposta. Infelizmente, ele tem muitos cúmplices, muita gente covarde, muita gente com rabo preso, que está prestando solidariedade a ele em público. Mas nos bastidores tem muita gente, e eu sei, inclusive do STF, torcendo por sua queda. Ele se tornou tóxico demais. Agora, o Brasil fica sem representante legal do Twitter. A Plataforma X continua acessível ao Brasil, mas eu achei até interessante um ponto. Ele não precisa mais comply com as ordens do Alexandre, porque ele não tem mais escritório no Brasil. Então, ou o Alexandre vai agir como maduro de vez e proibir a Plataforma X no Brasil inteiro, ou até mesmo as contas que ele andou censurando, como a minha, estarão disponíveis, a menos que ele obrigue a Anatel a ir lá atrás de conta a conta e bloquear o acesso. A Plataforma X não precisa mais fazer isso. É uma página sombria da nossa história. É o Brasil caminhando a passos largos na direção da Venezuela, que esse psicopata criminoso do Alexandre de Moraes ironiza, dizendo que é coisa que dá ibope, debochando de quem fala que existe uma ameaça comunista. Ele diz isso porque ele é a maior ameaça comunista que existe em nosso país hoje. Ou o Brasil derruba Alexandre de Moraes, ou o Alexandre de Moraes destrói de vez com a nossa democracia, que é coisa que ele já vem fazendo há algum tempo. Temos uma petição de impeachment desse criminoso, que já está com milhares e milhares de assinaturas em 24 horas. Temos a pressão dos próprios parlamentares e temos a pressão nas ruas, que o próprio ex-presidente Bolsonaro ajudou a convocar no dia 7 de setembro. É obrigação de todos os brasileiros de bem, todos os democratas do país. não é mais uma questão de direita e esquerda, de bolsonarismo ou antibolsonarismo. É uma questão de todos que têm o mínimo de zelo pelo Estado de Direito contra um ditador obcecado em perseguir os seus desafetos, que não mede mais esforços e está disposto a triplicar a aposta a cada dia para poder manter o seu cargo, o seu poder. Isso é inaceitável, como diz a própria Plataforma X. Alexandre de Moraes é incompatível com a democracia. Ele tem que cair já. Aqui o Constantino falou uma coisa muito forte, daqui que eu tirei a ideia do checkmate. Quero explicar para vocês e logo a gente bate um papo. Vamos lá. Qual é o checkmate? Presta atenção. Fábio, o X acabou no Brasil? Sim ou não? Vocês viram a massagem? O X acabou? Não. O que aconteceu com o X? O escritório do X saiu do Brasil. O X vai continuar. Agora, entenda o que está acontecendo e como o Alexandre está cada vez mais maduro. Ele tirando o escritório do Brasil, o que acontece com o X? Ele não tem mais jurisdição no Brasil. Ele vira uma rede independente. quer dizer que os twitters de todas as pessoas barradas voltam. Por exemplo, o Twitter do Paulo Figueiredo, o X do Paulo Figueiredo, ele é barrado no Brasil, mas aqui eu tenho acesso aos twitters dele. O Twitter do Alando Santos é barrado no Brasil, mas aqui eu tenho acesso ao Twitter deles. Se vocês têm um VPN, você tem acesso ao Twitter deles. Ou seja, não é o Twitter que os barrou, é o Brasil que os barrou. Se o Twitter não tem mais escritório no Brasil, então não tem mais jurisdição no Brasil. A Xandoca não vai conseguir mais prender ninguém do Twitter, porque não tem uma representação no Brasil. Então, ele fica num checkmate porque ou ele fecha a maior rede de comunicação que tem no Brasil, ou ele vai deixar com que todo mundo volte ao Twitter. Todos vocês irão assistir de novo o Paulo Figueiredo, irão assistir de novo o Alando Santos, irão assistir todos os twitters, todas as pessoas que ele tentou barrar. Então, o Alexandre, ele se coloca numa situação em checkmate. Se ele não fizer nada, tudo volta a funcionar como antes. Se ele for pra cima, ele vai bloquear um dos maiores meios de comunicação do Brasil, provando para o mundo que ele é tão ruim quanto o Maduro. Por isso que eu digo que ele está cada vez mais maduro, está amadurecendo rápido e está ficando podre. Já está apodrecendo. Então, a Xandoca, ele está numa situação agora que ele está num mato sem cachorro. As ações dele, teve uma reação de uma jogada de mestre do Elon Musk. Vocês querem prender o representante do Brasil? Vocês querem punir? Porque a única coisa que ele podia fazer é o seguinte. Tira o Marcos Duval, porque se você não tira o Marcos Duval, eu vou prender o seu gerente. E se agora não tiver mais gerente? E se agora não tem mais escritório? Se eu não tirar o Marcos Duval, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O que ele pode fazer? Então, ele vai estar num mato sem cachorro pra saber o que eu vou fazer agora. Vai derrubar o X inteiro? Vai mostrar pro mundo que você é o Maduro brasileiro? E eu não ficaria surpreso se ele o fizer. Mas nesse momento em que a Grobo vai pra cima dele... Esperam que a oposição faça a partir de agora. Vai você, Rodrigo. Bom, na minha opinião, é muito claro, né, Cláudio? Mostram crimes. Mostram crimes cometidos. O Alexandre de Moraes agiu fora da lei, estão usando eufemismos aí, como fora do rito e tudo mais. Mas eu já tive essa discussão com alguns colegas jornalistas. A questão do rito é muito importante no direito, porque é a garantia do indivíduo de que ele tem o devido processo. Então eu não estou aqui menosprezando ou diminuindo o fato de ter sido tudo feito na informalidade, ou seja, fora do rito. Mas eu estou com, por exemplo, o Guzo, né, que escreveu na sua coluna de hoje na Gazeta do Povo. Essa é a menor das questões. Então é um escândalo. O que veio à tona, e lembrando sempre que é a ponta do iceberg, né, são mais de seis gigas de conversas ali, o que veio à tona já é escandaloso e motivo de sobra pra um impeachment e, quiçá, quiçá pra uma prisão. Então, o povo nas ruas, o país levando a sério isso tudo que veio à tona, porque se isso ficar impune, eu acho que aí realmente é uma nova etapa do que nós estamos vendo no Brasil. Talvez o Brasil se torne não uma ditadura, mas um país desagradável, para frasear Luiz Inácio Lula da Silva acerca da Venezuela. Eu nunca poderia imaginar que eu ia ter a autoridade máxima do Judiciário Brasileiro, o ministro da corte que deveria proteger e cuidar das matérias constitucionais, me perseguindo pessoalmente cismado comigo, né, mandando mensagens sobre mim, sobre o Rodrigo, falando, olha, eu preciso de mensagens dessas pessoas. Recebe o relatório, diz, olha, esse relatório tem muita crítica pessoal a mim, eu quero coisas que sejam sobre um 4-2, aí você vê o Talhaferro dizendo, não, do Paulo Figueiredo é difícil de achar, basta um ou dois, eu acho que eu consigo. Ninguém nunca imaginou que um jornalista comum pudesse ter se tornado no final do ano, isso aconteceu no dia 29 de dezembro, esses já são os dias 28, 29 de dezembro, alguns deles, dominando a cabeça e as preocupações do ministro de uma corte constitucional, a ponto dele poder instrumentalizar todos os poderes que ele tinha para nos perseguir. Então, não é uma questão de mera informalidade, quando nós temos uma autoridade dessas, cujos asseclas, eu gosto do termo laranjas, porque eles todos estavam ali agindo como laranjas do próprio Alexandre de Moraes, quando os seus laranjas têm que pedir um para o outro para usar a criatividade e tentam encobrir os seus rastros para não ficar uma coisa muito descarada. Então, você vê, pessoal, aqui o negócio está feio, o negócio está feio, a situação está complicada para o que está acontecendo no Brasil. E como eu concordo com o Paulo Figueiredo e com o Constantino, nesses dois pontos que eles colocaram, você, o Brasil, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que acontecer, isso não pode continuar dessa forma. Entendeu? O povo brasileiro precisa ir às ruas, e aquela coisa que nós vimos falando aqui já tem algum tempo, não é algo premeditado, não é que a gente vai cruzar os braços e o Alexandre de Moraes vai cair. Não, as pessoas... Fábio, se a gente bota um pedido de impeachment na mesa do Pacheco, ele vai engavetar, certamente, porque não tem clima. Mas se o povo for para as ruas, o que irá acontecer? Certamente esse clima vai mudar, certamente nós teremos aí o clima. Olha, o poder corrompe. Não é possível termos no país figuras poderosas que são, ao mesmo tempo, inatingíveis, inatacáveis e iniputáveis, por melhores que esses juristas sejam. Olha a Globo falando do Alexandre Maduro. Olha isso. Todas essas pessoas, todos esses jornalistas que eles criticam, brigam, xingam, no final do dia, eles têm um Twitter, eles têm um X. Está no X. Quantas empresas fazem dinheiro no X? Quantas pessoas trabalham no X? Quantas pessoas fazem fortunas no X? O Alexandre Maduro vai ter coragem de derrubar o X? Entenda. Ele ainda não derrubou o X. Ele removeu o escritório do X que tem no Brasil. Mas o X continua. A pergunta é o que ele fará agora. Ele derruba o X inteiro? Ou ele deixa todas as pessoas voltarem a apostar no X? O que a Xandoca irá fazer? E aí alguém botou aqui uma mensagem, que ela é sensacional, e é o que o Willemansky falou. Eu acho que é a frase do ano. Essa aqui. Essa última frase do Mansky foi foda. O brasileiro precisa escolher entre a democracia e Alexandre de Moraes. Cara, sensacional.